Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui levando para vocês telespectadores o nosso programa Sua Cidade na TV. Hoje tivemos um prazer todo especial, estamos agora na estação de outono e iremos agora visitar a cidade de Cutia, São Paulo, no distrito de Calcaia. É comemorado todos os anos a festa de Nossa Senhora de Fátio. E este ano é os 69 anos, com muita festividade, então muitos convidados, toda a comunidade portuguesa também visitando essa festa maravilhosa que já é tradição. Há muitos anos, ali na Fazenda Nascimento, em Calcaia, Cutia, São Paulo. Então, vocês telespectadores de Lisboa, lá da região do Cascais, que a gente sempre está focalizando nessa região, e também nos melhores restaurantes, hotéis, churrascarias. Vocês aí, brasileiros que estão arradicados muitos anos em Lisboa, Portugal, vejam agora um pouquinho desse documentário, desse programaço, e cada 15 dias é enviado aí também para a Secretaria de Turismo de Lisboa. Então, o nosso trabalho está ficando assim forte, mostrando as coisas boas do nosso Brasil. E esse trabalho tem o apoio do Movimento Cultural Nordecino. hoje formado pelo jornalista Sabino Ferreira, TV Agendão, Rádio New Life, e também a Rádio Nova Terra, FM 93.3. E tem mais, e está chegando mais aqui, mais um amigo nosso da imprensa, aqui da nossa querida cidade também, de Vagem Grande, né? Esse jornal maravilhoso, que fez toda a cobertura da festa. A gente vai mostrar daqui a pouco, né? E citar essa coisa maravilhosa desse jornalista, dessa equipe maravilhosa, que vem cada dia valorizando a cidade de Vagem Grande, Paulista, né? E toda a região. E sabemos que é uma forma diferente da imprensa, a imprensa, assim, mais unida, mais forte, que é rádio, televisão e jornal, né? Mas agora de uma forma diferente, tudo espontâneo, independente. A gente veio documentar essa festa do nosso modo, falando, documentando. Então, aqui a gente vai mostrando os blocos, né? Olha só que coisa linda. Então, é assim que é o jornal Alternativa News, que é o maior sucesso em Vagem Grande, Paulista, né? Então, nós estamos aqui mostrando esse jornal, né? Amigão, meu amigão, ó, Miguel do Posto, né? E toda essa rapaziada que vem fazendo um trabalho muito bonito aqui na cidade de Vagem Grande. E assim, e aqui mostrando, né? Toda a sociedade, né? As pessoas que estão participando sempre dos eventos desse jornal maravilhoso. É uma forma diferente de fazer televisão, né? Então, nós estamos aí tomando todo esse cuidado, né? De apresentar para vocês, telespectadores, né? E aqui também a gente vai mostrar. Ah, aqui, ó. Meu primão amigo, ó, Miguel do Posto, né? E seus amigos convidados, sempre também tiveram um presente nessa festa. Meu querido Quinzinho Pedroso também, né? Então, toda a rapaziada aí, os primos nossos, amigos de Cotia, tivemos lá na festa, o quê? De Nossa Senhora de Pátima, em Calcaia, ali na Fazenda Nascimento. Quero eu mandar um abração também para o Sr. Luiz, né? Que nos recebeu muito bem. Deixamos um DVD para ele, para ele assistir também, um pouquinho da última festa que nós fizemos, da Romaria, para Pirapora, agora 2015, né? E, então, é assim que funciona, né? Então, a gente vai mostrar mais coisas nesse jornal. Olha só que coisa bonita, né? Porque esse jornal também não tem que estar chegando também esse material lá em Lisboa. E tem mais, né? E tem mais, ó. Nós estamos enviando também, nesse circuito, né? Ele está indo para a cidade de Luanda, também lá para a Secretaria de Turismo e para as melhores churrascaria, restaurante, hotéis, né? E todos os pontos, né? E, então, é essa a maneira da gente fazer televisão. Mandando para as faculdades também, para que receba esse trabalho maravilhoso, né? Também desse jornal. O jornal, a gente vai mostrar mais uma vez, né? Então, ele aqui é esse jornal, tá bom? Alternativa News, aqui na cidade de Bagem Grande, região oeste de São Paulo, né? Quero mandar um abração para o meu primão, querido Miguel, né? Que esse programa de hoje também, gente, é um pedacinho seu, tá? Que você estava dando um apoio para a gente, né? Abrindo, levando a televisão, a imprensa para a sua cidade de Bagem Grande. E aquele abração para o meu amigão Geraldo Pedroso Filho, né? Que esteve também na festa. Como você vê aqui, ó. Coisa maravilhosa. Então, é uma festa portuguesa, com certeza, né? Então, vocês irão curtir esse trabalho maravilhoso do meu querido Miguel do Posto, né? Que está fazendo um trabalho social, mostrando a cidade de Cotia e região para o mundo da TV, né? Agora, diferente, né? Estamos entrando o quê? Lá em Portugal, também em Angola, na África, né? E todos os países que falam a língua portuguesa, um serviço polêmico no Ilegal, é isso aí. E vou comer um pedaço de bucalhão logo, logo. A gente está preparando toda aqui a minha documentação, para que possa levar para vocês uma certeza de um Brasil novo, cheio de coisa. Então, tem mais. Então, chamando a atenção de toda a comunidade portuguesa, que vocês poderão agora sair do frio, na época do inverno, e vir aqui para o Brasil. Para onde? Para o Ceará, para o sertão cearense, lá para Tauá. 320 quilômetros de distância. Tem mais. Um hotel maravilhoso. Hotel Maria Basto. Hotel de primeira no sertão. Tem água, tem chuveiro, tem água quente, água gelada, né? E tem mais, né? O café da manhã, que nota é ó, é nota 10. E água de coco? Só você vendo, né? Então, vocês, amigos portugueses, né? Que estão aí, vim conhecer, né? Entre no site, né? Da cidade de Tauá. É Tauá, é www.tauácegov.br Vamos repetir. www.tauácegov.br Esse site é o site da cidade de Tauá. A campanha nossa também se chama Visite Tauá, Ceará. O nosso programa também se chama Tauá na TV. E tem o apoio também lá da Secretaria de Turismo, do meu querido Rádio Rocha. Rádio Rocha e a nossa prefeitona também, dando o apoio desse trabalho maravilhoso, nesse projeto que se chama Viagem e Turismo. Então, a gente vai documentando na cidade, né? E fazendo esse trabalho maravilhoso, que chama-se Sua Cidade na TV. Hoje, estamos aqui com a nossa equipe chegando até a cidade de Cotia, São Paulo, né? Essa é a grande São Paulo, Cotia. Bem pertinho da capital, né? Então, vocês irão curtir essa festa maravilhosa. Uma festa tipicamente 69 anos dessa festa Nossa Senhora de Fátima. Aqui, local na Fazenda Nascimento. Um abraço para o Sr. Luiz, um dos coordenadores dessa comissão. O leiloeiro Geraldo Pedroso Filho, né? E para a nossa querida amiga também, Tia Luísa, né? Que também esteve lá na Presente, né? E todas, tanta gente, tanta gente boa aqui da região. Eu vou ficando por aqui. E mostrando para vocês, para vocês curtirem essa festa maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão curtir. É isso aí, vocês, pessoal de Portugal, Lisboa, né? E também toda a Angola, Luanda e os países que falam língua portuguesa. Recebam esse DVD com todo carinho e amor, né? Uma coisa dedicada para esse mundo nosso, que é o mundo que fala a língua portuguesa, né? Então, é isso aí. Ficando com Deus e Deus ilumine vocês com muita saúde e paz, né? E vamos curtir essa festa que está, ó, nota 10. Vem comigo! Aqui, ó, aqui, ó, aqui.